Olha só, apreensão de drogas e cigarros contrabandeados nas rodovias federais de Santa Catarina e a polícia fechando o cerco do contrabando, hein, Sibeli? É isso mesmo, Fernanda. A gente registra aqui, né, mais apreensões. A gente acompanha o trabalho da polícia, especialmente nas rodovias. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma grande quantidade de maconha na tarde desse domingo. Foi na BR-282, em Iraceminha. Durante a abordagem de rotina, que os agentes perceberam contradições é na fala, né, do motorista e da passageira sobre os motivos da viagem. E aí foram investigar mais de perto. O homem tinha 26 anos, a mulher 21. Eles disseram que buscaram a droga no Mato Grosso do Sul e levariam até Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Isso depois, né, da polícia questioná-los. Eles acabaram entregando o jogo. Foram conduzidos à delegacia de polícia de Maravilha, onde vão responder, é claro, por tráfico de drogas. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu também, na BR-101, em Biguaçu, 30 mil maços de cigarros contrabandeados no Paraguai. Foi durante uma fiscalização a um carro. Os policiais encontraram diversas caixas com o cigarro contrabandeado. O carro foi lacrado e levado para o depósito da Receita Federal. E o motorista de 26 anos foi preso na Polícia Federal, em Florianópolis, onde vai responder por contrabando, Elio. O contrabando de cigarro, hoje, são várias quadrilhas e são muito bem organizadas, certo? Tem brasileiro botando fábrica de cigarro no Paraguai. Não paga imposto lá e não paga aqui. Está entendendo? Então, o movimento é muito grande. Segundo pesquisas, 80% dos cigarros consumidos hoje no Brasil tem origem no Paraguai. Tem origem no Paraguai. Isso quer dizer imposto que o governo federal perde, porque o imposto de cigarro nacional chega a quase 90%, quase 100%, está entendendo? Do cigarro nacional. É a partir de 90%. Então, é uma situação complicada. E já a carga de maconha, até é normal, né? Se pegar em Santa Catarina. Agora, passa muito. Essa maconha vinha do Paraguai para o Rio Grande do Sul, já que ali é corredor e eles tentam desviar por dentro de cidades pequenas no oeste. Mas sempre tem que voltar a BR-101. Voltaram lá na Seminha e acabaram pegando o Macana.